Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Primeiro assunto que eu vou detalhar aqui, juntamente com o vereador Marcelo Tidi, estivemos representando a Câmara Municipal, na Secretaria de Educação, na audiência pública, sobre parcelamento de solo. É um projeto que deve vir para a Câmara no próximo mês. E a gente aqui queria estar atento a todas as modificações das leis. Queria aqui, primeiramente, para obedecer a Secretaria de Planejamento Urbano, no nome do secretário Nicola, o Fabrício, o Poder Jurídico também da Prefeitura, que vem trabalhando nesse projeto já há algum tempo. E a gente sabe que a gente, principalmente que trabalha nesse setor, eu trabalho no ramo da construção civil há mais de 15 anos, o empenho e a dedicação que tiveram, principalmente nos últimos quatro anos, com vários temas importantes, que deu mais estabilidade, mais segurança também e agilidade, como projeto online, habits rápido e várias outras coisas que desenrolaram muitas coisas que tinham no passado. Continuam muitas coisas em entradas ainda, mas esperamos que isso possa resolver o mais urgente possível. E a gente sabe que a Secretaria de Infraestrutura não é apenas só os serviços particulares, vou falar assim, tipo loteamentos, lotes, aprovação de casas e conjuntos absorcionais, mas tem também o poder público, como creche, escola, UBS, hospitais, recapeamento, vias, ruas, tudo passa pela Secretaria de Planejamento Urbano. Então, é um entrave que tem lá dentro, mas para usar toda a equipe que vem desenvolvendo um ótimo papel. E sobre o projeto, a gente vem cobrando não só esse, que deve vir para casa, como eu disse, no próximo mês, e pedir a todas as pessoas que estavam lá presentes, os loteadores, engenheiros, arquitetos, construtores, corretores, que toda a audiência pública é feita para a gente tirar as dúvidas, as conclusões que a gente está aqui, a gente que vai aprovar esse projeto, a gente não tem um poder técnico para avaliar todo o projeto da magnitude que tem. Então, as sugestões, acho que cada vereador conhece, algum que atua nesse ramo, todas as sugestões e opiniões que tiveram, podem enviar para os vereadores, para a Câmara Municipal, para a gente estar pegando esse parecer técnico na hora que vir o projeto. Porque depois que o projeto vir, a gente, como vereador, ficar fazendo emenda neles, emenda eu falo para vocês que não é bom nem encanamento, quanto mais no projeto dessa magnitude. Então, todos vocês que estiverem aí, colegas, amigos, que são do ramo da construção civil, esse projeto devem ir para a Câmara no próximo mês, e as sugestões que tiverem, opiniões no projeto, podem estar encaminhando para a Câmara Municipal. E a gente esteve cobrando também os outros três projetos que é de suma importância para a nossa cidade, que está lá na Secretaria também, que tem um estudo lá do Bacia Canoas, feito pela UFSCar, é uma universidade conceituada, e que a gente espera que esse projeto também, juntamente, não só com o Poder Legislativo, lá também com a gente, o Poder Executivo, para a gente estar dando andamento nesse estudo, que aí envolve até o Ministério Público e todos os outros setores também da nossa cidade. Assim como também o REURB, que é sobre as chácaras, que a gente sabe que na nossa cidade tem muitas chácaras regulares, e a gente também tem que trazer esse projeto o mais urgente possível para esses condomínios clandestinos que existem na nossa cidade, que afetam muito, principalmente, o meio ambiente, possam estar sendo regularizados. E também o plano diretor, que a gente sabe que é o foco principal, para abranger toda a parte de infraestrutura da nossa cidade. Como o Franca vai fazer há 200 anos, com certeza, cada tempo vai passando e vai crescendo cada vez mais. E, principalmente, se não tiver uma estrutura, uma norma certa, com objetivos, cada vez fica mais difícil, principalmente, a gente fala aqui todo dia, seja trânsito, é os rios que a gente vem aí, que o nosso corpo fica alagado. Então, a gente tem, sim, que bater nessa tecla sempre e planejar a Franca cada vez mais para os próximos anos. Queria aqui agradecer o prefeito, a secretária Gislaine, e agora a nova coordenadora lá do CRAS Nordeste, Maria Inês, o Gilson aqui até falou aí do CRAS Oeste, né, Gilson? A gente sabe as dificuldades que a gente tem, principalmente no setor da ação social, é muita demanda para poucas coisas que a gente tem. Mas, o prefeito inaugurou na última sexta-feira, estive presente lá na Vila Gozoem, onde vai abranger ali toda aquela religião, que eu falo assim que o mais perto era no Liporás, e agora tem o CRAS Nordeste ali na Vila Gozoem, que vai abranger toda a região da Vila Santa Terezinha, do Urto, ali do Sítio Petrópolis, Cambuí, Paineiras, Campo Belo, Miramontes, toda aquela região agora tem o CRAS Nordeste. E a gente conhece as pessoas que estão trabalhando lá, a equipe, querem fazer o melhor. Às vezes as demandas são maiores. A Marinei já conheço ela desde quando iniciou o Centro Pop lá atrás, o Éder, que está lá na Secretaria de Ação Social há muito tempo. Então, nós desejo parabéns a eles pelo trabalho que eles vêm fazendo, mesmo com a dificuldade que a gente sabe que temos passado na nossa cidade. Mas a gente quer mais coisas, como o CRAS está sendo agora, mais PSF, Núcleo da Família, para a gente bater muito nessa técnica da saúde e assistência social. Muito obrigado. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti